E aí galera, beleza? Mano, eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui, abenço o vídeo de Fortnite, rapaziada, mano, é o seguinte, a watch de itens de hoje vai atualizar daqui 16 segundos, então bora ver o que vai vir aqui hoje, pode pá, então já sabe, né? Deixa aquele vídeo aqui, dá um brabo de qualidade, tá ligado? E também não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra seus amigos e agora não se esqueça de usar o código Davi, pra hoje os itens do Fortnite, que me ajuda demais, tá, rapaziada? Então quem puder, cara, não comprei de qualquer item, tamo junto, vocês são os brabo e é isso, cara, código Davi, pra hoje, esquece de se errar, meu Deus, vamos ver a watch de hoje, meus queridos, vamos ver, vamos ver, hum, cristal voltou, rapaziada, ó, essa skin aqui é massa, hein, véi, esquizinha do Vets, Pô, rapaziada, da hora, cara, bom, se for comprar, código Davi P, né, mano, se não, cara, você nunca mais vai ganhar uma partida, meu Deus, então, enfim, e aí, rapaziada, o que vocês acham dessa skin, mano? Eu, sinceramente, acho uma merda, mentira, acho muito da hora, tá, cara, acho uma skin bem da hora, entre essa cristal e a normal, eu prefiro até essa de verão, tá? Mas vamos ver, então, ó, tem o estilo da, ó, com óculos ou sem, temos aqui a picareta, a prismareta, tá, ó, não tem estilo secundário, a mochila, contraploca cristalizada, meu Deus, cara, quantos estilos, véi! Tá, vamos lá, tem a cor aqui, granada, ametista, água marinha, diamante, esmeralda, pérola, rumbi, peridoto, opala, safira, opala aqui, né, que eu tinha pulado, topado e turquesa. Tá, poxa, véi, essa mochila tem estilo pra caramba, e aqui é a tua de carregamento verão cósmico bem da hora, tá? Ó, tem escrito aqui, tua de carregamento em curso. Tá, rapaziada, mano, eu acho que vale a pena sim, mas eu acho que não vale a pena gastar no pacotão, e sim na skin separadamente, tá? Eu acho que é uma skin que vale muito a pena e ela tem um preço bom, né, 800 V-Bucks, então, é isso, tá, galera, voltou a cristal, a mergulhadora cristal, e vale a pena demais. A skin do infinito, meu 500 V-Bucks não mexeu, a Camp Star Wars também voltou, tá, mas eu acho ele bem diferentão, assim, tá ligado? Bem da hora, acho que vale a pena. A atacante Star Wars, que a picareta dele voltou, mas eu acho que não compensa por causa dessa V-Bucks. Cara, em vez de comprar essa picareta, se você tá pensando em comprar, você pode comprar essa skin aqui, por exemplo, se você não tem, tá ligado? Tipo, compara a picareta e a skin que é o mesmo preço. Cara, óbvio que compensa mais a skin, tá ligado? Na minha opinião. Então essa picareta não vale a pena, na minha opinião. O Zero Eterno, 500 V-Bucks, cara, até que é da horinha esse envolpamento. A líder da equipe Pan, tá, e a Mochila Bambu voltou, 2.000 V-Bucks, bem da horinha. O Wukong, 2.000 V-Bucks, e a Mochila Bandeiras Royale voltou. O Dragão Royale, de 2.000 V-Bucks, voltou. E, rapaziada, aí eu digo um bagulho pra vocês, cara. Eu não compro, às vezes eu não tenho coragem de comprar skin de 2.000 V-Bucks, quem dirá um Glider, véi. O Jingubang, 1.200 V-Bucks aqui. A Renegada voltou, 3.000 V-Bucks. A Astral voltou, 1.000 V-Bucks, a Mochila Estrela, brilhante. É uma mochila bem da hora, achei até que era... Achei o Estrela, achei até que era Jester, parecia uma docinha, mas é uma mochila. O Savage, que esse V-Bucks gostou, é um Jester bem da hora. Gostaria, ícone, vale a pena. É, o Caranguejito, que esse V-Bucks, dança do Benico, bem da hora. Muito legal, tanto a dança quanto o timozinho dela. Riquezas perdidas, 300 V-Bucks, desenvolvimento e puglista. Esse V-Bucks é muito massa. O Ebron James voltou pra loja, tá, rapaziada, ainda continua. Na verdade, ele já tava, ele continua, tá, desculpa. A Galaxi Carrari também continua. O Cremozinho, né, que agora é os favoritos de verão, continua. A Ruby de verão continua, o Paco Atom da Temporal continua. A Julie, o Brutus, a Bombardeira Praiana, o Rei Flamingo. E as Esquisas da DC também continuam aqui na loja, tá, rapaziada. Todas elas aqui, Batman, tudo na loja ainda, caso você queira comprar, tá. Ontem eu não gravei a loja, que eu não tava em casa, tá, rapaziada. Mas voltou também esse pacote aqui, turma do dia inteiro, por 2.300 V-Bucks. E esse, tá, rapaziada, eu não tinha aí 9 pra essa loja, tá. Pensei aqui um pouco, mas acho que não tá 9 pra loja de hoje, que tá daorinha até. E esse, galera, o código da IP na loja, tá ligado, né. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto, vovô, e é nóis. Tchau, tchau. Vamos lá.